Toasty! Bom, já estava achando que ver uma moça linda como você já seria demais. Que tal você ficar quieto e me dar um pouco de privacidade antes de começar? Ok? O que acha de me tirar dessa cadeira? Para de se mexer. E vai precisar disso. Muito grato. De nada. Como estão as coisas lá fora? Estão muito boas. O centro de pesquisa... Acham que você está preso. Todo mundo está concentrado na festa. Até agora seu plano louco está dando certo. E a doutora Maral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança? Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha para você. Nossa, então está ótimo. Cotinha... Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho para você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. E Jack, você sabe o que está em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do povo. Uma coxinha. Os americanos nem sabem o que é coxinha direito, galera. Essa foi uma tradução bem livre. Bem adaptiva. Da hora. Uou, isso foi legal. Ele parou o tempo. Droga. Isso vai doer amanhã. Isso vai doer amanhã. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los mesmo. Que da hora. Foi muito bom. Quem foi que projetou essas portas? Ok, teria que avançar mais rápido para passar. As peças começam a ficar mais complicadas. A barra está limpa. E agora? Logo adiante você vai ver a torre do radar. Me avise quando entrar. Tudo bem. Bem ficção científica e bem Monarch. Mas alguma coisa me diz que isso não é coisa deles. Ok. Vamos lá. Ah! Ah! Acho que tem que vir para cá, né? Não! Não! Espera aí. Vamos dar uma carregada aqui no... Uma coisa de corrida... Ah! Você podia ter me avisado sobre isso, Bet. Ok. Temos uma semi-metralhadora leve aqui. Vamos pegar ela. Beleza. Como faço para chegar na torre do radar? Não sei. Por que você está me perguntando? Nunca eu joguei essa parte. Preciso dar um jeito de atravessar. Ahn... Ahn... Ali tem um bagulho de tempo, meio louco. Deve haver um jeito de atravessar. Vamos lá. Gua! Ué, não vai cair? Vamos lá Da hora O tempo parecia destruído aqui O tempo parecia destruído Tá trancada É, você tá com uma metralhadora Você acha que você não quebra um? O canhão inteiro parecia dissociado do tempo Nossa, o cadeado mais forte Do universo, né Você acha que com uma submetralhadora o bagulho não ia ser Destruído E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui tem alguma coisa A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa Eu conseguia manipulá-la Mirar um canhão no lugar certo Ah, o que que eu vou fazer agora? É pra subir, né? Andei pensando As projeções da Monarch Dizem que esses lapsos estão ficando mais frequentes Se acontecer um enquanto estivermos raptando a Doutora Amaral Você ficará congelada É, eu sei É um risco Sabe por que eu não pulei? A controle da Monarch tem aquele equipamento à prova de lapsos Aposto que também tem um desses no escritório da Doutora Amaral Vou ficar de olho E tentar pegar um pra você Cara, eu não pulei aquilo ali Porque eu pensei que era Dark Souls, tá ligado? Ó, muita gente tá falando desses pontinhos É, os pontinhos Que não sei o que Que não sei o que Ah, tá bom Deixa eu ver aqui meus pontos Ah, eu tenho aqui Quatro pontos só Então Vamos melhorar um ponto de cada coisa Porque aqui cada um custa dois pontos Ó, foco aumentado Ó, eliminação múltipla ia ser legal, hein Área de impacto aumentada também Acabou Não posso mais comprar nada Porque É caro esses upgrades Ah, isso aqui a gente deveria Passa aí, mas tudo bem Passamos Ouvi dizer que o Serene foi visitar o Joyce É, eu vou dizer que eles... Ouvi dizer que eles... Ouvi dizer que eles... Nossa, tô meio embaçado aqui Ó, até a última posição Nossa, o cara tomou um olé legal ali, hein Ah, finalmente Jack Desativei a segurança e desbloqueei os portões que vão pra torre Me avisa quando chegar lá Valeu, Beth Ok, essa foi a meteoradora leve É É um pouquinho pior Melhor não Droga O discurso tá no ar Vamos dar amor ao público que ela merece O futuro Uhum Sabíamos que este dia chegaria Mesmo que muitos não... Ei, Beth Tô descendo pros laboratórios Ok Teve um tumulto aqui na festa O braço direito do Serene foi pro palco Mas era pra ter sido ele É, acho que o Paul tava ocupado demais com a nossa conversinha Não chegou a tempo Musiquinha de elevador Musiquinha de elevador Tanananananana Pra quem mora em São Paulo, Alfa FM Musiquinhas de elevadores anos 70, 80 Então Jack A rede local de segurança Caceta Ele está em um lugar Puta merda 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 Nossa Nossa Isso Saímos Saímos Da porra Olha isso Por que não dá pra fazer isso nos tiroteios normais Escritorio da doutora Amaral Parece que é mais um pra cima Ok Mas acho que vai ter uma hora que vai Acho que isso é errado Oh droga Morri? É Se você encosta no negócio você morre Nice Escritório da doutora Amaral Parece que é mais um pra cima Acho que isso é errado Ah Caramba mano Pfff Pera aí era pra usar Ele viu Acho que isso é errado Não dá pra pegar as armas Vai droga Puta merda Estão ficando mais frequentes Puta merda Estão ficando mais frequentes É É como se eu estivesse sendo drenado A gente pode morrer se a gente ficar aqui Não Aqui foi onde eu vim Não foi Ah Bem melhor Pra que eles precisam desse tipo de coisa? Pra te parar O aparelho drenou meus poderes O aparelho drenou meus poderes O aparelho drenou meus poderes Quando o Paul me visitou naquela cela Ele disse que o tempo é um círculo fechado Ele achava que era impossível consertar a ruptura Ao ver o tamanho daquele lugar eu fiquei pensando Se o tempo vai acabar Pra que fazer tudo isso? Que da hora eles pararam no tempo Depois que você atira eles estão com o inibidor de tempo Aí tipo Depois que você atira neles eles sobem no tempo Ah era por aqui mesmo? Uh oh Uh oh Isso não é bom Puta merda Uh oh 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 Ah vem que gay mano Que porra é aquela porra Não faço ideia mano Não faço ideia mano Não faço ideia mano Não faço ideia mano Ah ele não consegue usar poder Ai merda Tem que quebrar aquele cara ali Ele é o inibidor mano Ele desativa o músculo dele É Eu tava imaginando Ok vamo lá Tá causando muito bem Tá causando muito bem Pra que lado é o escritório da Amaral? Pra que lado é o escritório da Amaral? Cara para de fazer perguntas que eu não sei Deve ser ali Deve ser ali Ah oi Oi E ai? Talvez eu consiga sair por aqui A movimentação do jogo ela não é muito boa Tá ligado? Nessa parte aqui assim O jogo ele é legal mas ele só ser Ai Nesse tipo Mais adventure aqui Acho que ele não foi muito bem desenvolvido Toda minha opinião galera Sincero O jogo ele tem muitas falinhas De gameplay assim Hum Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários A O jogo em si ele é muito legal mas A história e tal mas Em termos de gameplay ele tem bastante falhas O escritório da doutora Amaral deve estar perto Me perguntaram se isso aqui era candidato ao jogo do ano Não Não vai ser Nenhum alarme Parece que ninguém sabe a confusão que eu causei pra entrar Mandou bem Bet Hummm Olha Sabotagem dos drones Maior será a área de proteção Maior será a área de proteção Eu acho que quando esse lapso termina mano Esse cara vira um flash né velho Porque ele passa por ai voando né Nossa tem 5 milhões de objetos pra ler e pra ver e... Esse dia eu ia ter feito um esquema mais dinâmico É muito texto pra ler e muita coisa E seu escritório da Amaral Hummm Caraca mano é muito grande Se eu fosse ler isso aqui em vídeo cara ia demorar muito tempo É por isso que eu to fazendo isso galera Vocês pausam ai e dão uma lida Tem gente que nem gosta de ler né mas... É bom é bom começar a ler um pouco ai você que não lê nada não lê livro não vai ver? Porcaria nenhuma Parece que isso é o que a Bet queria Ah que merda A Amaral ta na festa O lapso não vai durar muito Melhor achar um jeito de sair e ir pra festa A doutora Amaral tinha tentado avisar o Paul O fim do tempo tava chegando bem rápido Faltava menos de 24 horas O senhor Serene acreditava que levaria anos pra aquilo acontecer Realmente ele tava bem enganado Então o fim do tempo ta acontecendo velho Bom tem muita coisa pra ver aqui ainda Meu Deus do céu Ahn... Não ta só o pessoal falando Ok Ah galera cansei de ver historinha vai vambora Ahn... Por onde a gente sai? Chega e a festa É a festa do OP Aqui tem um negocinho da... Você roubou uma tecnologia bem cara Manda a conta Eu sabia que o disfarce da Bet não duraria muito Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde Ah galera eu não vou atrás daqueles treco não velho Armas feitas pra funcionar em um lapso O Paul tinha prioridades bem claras O tempo pode até acabar, mas não as armas Você viu uma fonte de cronum... A armadura de combate da Monarch era pouco prática O que eu peguei no escritório da Doutora Amaral era bem mais leve Como um modelo civil Eles querem parar o tempo pra poder viver antes do final do tempo Será que é isso? O pai de The Monarch O pai de The Monarch Eu só precisava passar pela garagem Parecia ser bem simples Vai acabar o lapso agora, quer ver? Abrir fogo! Ah droga! O que é o teu lugar ? Pura merda! Aqui é o mútuo Porra merda! O que é que... O que é que comando o chute? O que é que comando? O que é que o chute de chute? O que é que comando? O que é que comando? A gente que comando até o chute de chute!! Pode ter que ir Oh meu deus Valeu por me avisar Ferrão Que doce Laje atacando um alto Alota ai Foi por pouco Esse alarme não vai facilitar minha vida nem um pouco Tem que ter um jeito de sair Não, vamo dar um rolê aqui Vamos para o rolê Droga O alarme deve ter feito eu travar em tudo Talvez dê pra desligar Nossa Você de novo Puta merda Ok Ah esse cara não tem o Esqueminha É bom que agora dá pra correr os caras, tá ligado Ai matei Acabou É assim que eu gosto Vocês ouviram, é assim que ele gosta Bet, achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa Pois é, acabei de vê-la Quer ser meu convidado de honra? Claro É, guarda uma coxinha pra mim Tô indo te encontrar Não existe coxinha Disseram que a pessoa que atirou no hatch era alguém da empresa Talvez isso seja bom pra gente Mas o Serene tá te procurando Coxinha Zalai Não esqueça o que a gente combinou Eu vou dar trabalho pra ele Mas vá ouvindo a frequência da moneta pra não atravessar o caminho Os dois se caspou Ok, a gente se vê Ah, o problema Agir Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Mano, eu gostei dessa corrida Ela é boa pra caramba Ae, gordo Se ferrou Esse era o último deles O gudinho se ferrou Pra onde tem que ir agora Encontra uma saída Essa era a ideia principal do começo Encontra uma saída Não Não Talvez Aqui Perdidos em Quantum Break Parte 80 Peraí, perto da festa? Acabei a festa Vou fazer um esquema aqui Vou comprar Essas aqui Aí acabou Bete De novo Não vai passar? Dava pra ver a mansão Onde o baile aconteceu Eu tinha que dar um jeito De chegar lá Nossa Dava pra ver o campo de energia De outro neutralizador De Cronum da Mona Ele sugaria os meus poderes Eu tinha que achar um jeito De desativá-lo Ele ia te empolver Meus poderes não vão funcionar Dentro daquela esfera Melhor tomar cuidado A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meu Deus. Nossa, olha isso, mano, que de hora. Mano, esse jogo aqui é bem legal, cara, assim, gráfico em experimento, ele foi bem feito, cara. Imagina fazer todos esses gráficos de parar no tempo e tal. Nossa, passou por cima do maluco ali, você viu? Nossa, será que atolou o maluco ali? Olha aí, vai passar em cima do maluco de novo. É, aquele cara morreu. Beleza, estamos no lapso de tempo ainda. As coisas estão complicadas. A Beth deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. Ah, alguém tirou no Hatch. Um traidor atirou no Sr. Hatch durante o discurso. Eu imagino que tenha sido a Beth Wilder. A gente sabe que não foi ela. O Hatch queria criar um caos na Monark. Qual a melhor forma de parecer inocente? Fingir que é a vítima. Cheguei! Cheguei! O quê? Calma, 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 calma! Jack! Ei! Tudo bem. Sou eu. Nossa! Olha pra tudo isso. Eu espero que faça o seu estilo. Espero que faça o seu estilo. Essas pessoas não fazem ideia de que meti barro em metade do parque de diversões do povo. É, mas a Monark faz. Acho que meu desparce não vai durar muito. É, bom. Mas acho que ele não seria útil na próxima parte. Beleza, vamo lá. Ok, a Doutora Amaral tá dentro da mansão em algum lugar. Vamos pegá-la. Com um pouco de sorte, vamos embora antes que alguém perceba. Deixa o Charlie Bebado passar. Ok, você primeiro. Laboratório. Qual o plano quando apegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão. Ok, podemos usar esse método. Hummm. Ah, meu roteiro parte 2. Eu não vou ler essa porcaria. No primeiro roteiro eu fiquei tipo 15 mil horas tentando ver o negócio. Esse roteiro é uma droga. Nunca vai pra... Pra frente. Vamo destruir a arte. Ah, não pode destruir a arte. Que merda! Aquele drone. No lugar errado e na hora errada. Literalmente. Nossa, ele vai explodir aquele drone. Jack, a Doutora Amaral tá aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Eles vão matar ela. É, mas que tal você vir abrir a porta? Vai véia, vai véia. Ah... Melhor não esperarmos. Vamos atrás da Doutora Amaral. Vamos lá, Doutora. O que é isso? O que... Não. Não. Isso não é nada bom. Está acontecendo mesmo. Você. Você é o Jack Joyce. Você veio me alatar. Não. Mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi impedido. O que está rolando? Vamos, anda, anda! Cadê o barco, porra? Bem ali. O Tay, vai! Coloca ela no barco, eu distraio eles. Vamos, Tay! Vai, 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 vai! Isso não vai ficar barato. Merda, atira todos. Entra logo! É o Joyce! De alguma forma, ele passou pela gente! Não deixem escapar! Alguém ligue para o Senhor Serena! Jack, estou fechando o portão. Vamos ficar vulnerável, você não abrir para a gente. Vou dar um jeito nisso. Vou abrir, gente. Sertar o cara ali vai ser impossível. Nossa, mano! Ah, mano! É, esses que a gente tem que matar! Pô, droga! Como assim, não pode ser? Nossa, meu Deus do céu! Puta merda! Morre, gordo! Morre, gordo! Hora de vazar! Ah, droga! Nossa, eu pensei que tinha uma arma montada aqui. Não tinha, não. Preciso abrir o portão. Mas e você? Tudo certo! Eu posso passar aí? Não, vai logo! A gente fez tudo isso só para pegar ela. Beth, estou tentando... Eu vou continuar a rir. Eu dou um jeito de sair. Meu plano era simples. Tinha uma ponte para o continente. Eu ia lutar contra tudo que a Monarch mandasse contra mim, roubaria um carro e voltaria para a piscina dirigindo. Só não esquece que precisamos de você vivo para a próxima parte. A gente vê como isso vai ficar. Só para onde eu tenho que ir... Ah! Volto desses vagabundos. Ah, meu Deus. Ai, 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 ai. O que é que eu tenho que ir para a piscina? Nossa, eu virei o bagulho. É o que que flipe das a Rábio. Acabou. Ele foi atingido, ele foi atingido! Caramba, quantos caras tem que tomar? Caramba! Com a Betty e a doutora Amaral Livres, estava na hora de ir embora. Para isso, eu precisava de um carro. Estacionamento com o Valet, o favorito do... Estacionamento com o Valet... Você vem conosco, eu completei o Anthro 3, o Quentum Brake. Ah, o cara está felizão. É, roubei a pacerete do maluco! A pacerete não, esse carro parece mais, deixa eu ver. Lamborghini, Lamborghini! E agora devemos ir para a bifurcação. Bom galera, eu não sei quantos atos o jogo tem, eu não sei se são 4 ou 5, então pode ser que o próximo vídeo seja o último. Se for, será. Se não, não. Eu não sei confirmar isso com vocês agora, eu posso até pesquisar isso enquanto eu passo o episódio do filmezinho. Mas, ah não, tem a bifurcação primeiro. Vamos escolher aí. Sofia Amaral, Martin Hatt. Essa coisa que cresce dentro de mim. Tenho lutado contra ela por 6 longos anos. É, em Winterfell. A doutora Amaral estava desenvolvendo uma cura para a síndrome de Cronon. Ela era a única que conseguia administrar os tratamentos que controlavam minha doença. Era mais provável em Queensland, não em Winterfell. Tirou ela de mim. Como isso foi acontecer, Martin? Como é possível eles terem conseguido levá-la? Pô, sua doença está falando mais alto. Estou do seu lado. Calma, você tem razão. Levaram ela embora. Sem a Sofia, não tenho nenhuma chance de cura. Fizemos tudo o que pudemos. Mas há forças atuando contra você dentro da Monarch. Acho que o Burke foi só a ponta do iceberg. O Joyce não fez isso sozinho. Senhor? Nós recuperamos o laptop da doutora Amaral. Ele está ligado ali, se quiser dar uma olhada. Já vou ver isso. Bom, vamos jogar aqui. Quero revisar as contas da Sofia. Se ela estiver certa, a ruptura evolui com muito mais rapidez do que imaginávamos. Você sabe o futuro. Não é o caso da doutora Amaral. Será que o protocolo salva-vidas sequer tem viabilidade para ativação? Ela quer te convencer de que o cronograma está errado. Por quê? Para você se apressar e cometer um erro? Há pessoas contra você. Talvez ela seja uma delas. Ela não é. Você está disposto a apostar seu plano inteiro nisso? Implora você. Adia a ativação, Paul. Deixe-me colocar ordem nas coisas, antes que isso saia completamente do controle. Como prefere continuar? Tinha alguém conspirando contra mim. Alguém muito próximo. Martin Hatch? A Sofia Amaral? Eu só podia confiar em um deles. Beleza, Maron. Bora consertar uma máquina do tempo. Já disse que vou tentar. Surgiam cada vez mais provas contra a Sofia. Não dava para ignorar tudo isso, apesar de tudo o que tínhamos vivido. Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos. E ela os levou embora. Se ela tivesse virado a casaca, sabendo tudo o que sabia, o prejuízo seria imensurável. Vamos usar o Amaral. Ah, Amaral. Eu quero ele preso. Imediatamente. Senhor, tenho informações sobre o Martin Hatch. O Martin era meu conselheiro mais próximo há anos. Comecei a repensar se isso não tinha sido um erro. A Sofia é fiel. Eu. Eu vou ficar com o Amaral para ferrar o cara. Aí isso vai ajudar a gente. Eu espero. Os dados da Sofia sempre foram bons. Vou confiar em suas conclusões. Temos que analisar as contas e fazer os preparativos de ativação do protocolo salva-vidas de uma vez. Certo. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. Entendo. Senhor. Coloquem gente atrás do Hatch. Quero vigilância total. Sim, senhor. Pode deixar. Pegamos algumas imagens das câmeras de segurança. Identificamos o cúmplice do Joyce. Essa é Beth Wilder. Uma das operadoras intermediárias. Ela está com a gente desde sempre e trabalha com o Jack. Onde ela está agora? Não se sabe. Mas pusemos uma equipe letal atrás dela. Não, não, não. Ela não pode morrer. Ainda não. Encontrem ela. E quero saber tudo o que o senhor Hatch fizer. Não façam besteira. Não estraguem tudo. Beth Wilder. Era a primeira vez que eu vi o nome dela. Mas ela havia andado por lá, pelo passado. Onde tudo começou. Ela estava aqui todo esse tempo. Conspirando contra mim de dentro. E ela não era única. 63% das pessoas resolveram confiar nela para ferrar o maluco. Eu tenho certeza nisso. Bom, agora a gente vai para o episódio então. Os tratamentos, eles estão perdendo o efeito. Não é possível mudar o inevitável. O tempo é um ciclo fechado e não importa o que eu faça, o tempo acaba. Tenho que entrar naquele laboratório. Tem uma coisa que eu preciso lá. O protocolo salva vidas. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. Isso é o relatório da doutora Amaral. São os lapsos. Eles estão ficando mais frequentes. O que é aquilo? Forma de vida deformada pelo Chrome. É extremamente hostil. É o doutor King. Vamos, vamos! Não, não, não faz isso. Coloca um desses. Starly! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Eu tenho uma esposa grávida em casa, e ela é a única coisa que me importa agora. Então, se você me impedir de protegê-la, eu juro por Deus, na próxima vez, você não vai recuperar o fôlego. Vai na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, doutora Amaral. Faltam cinco minutos, senhor Head. Eu vim libertar você, meu amigo. Essa… essa prisão é… perturbadora. Está na hora de você se juntar aos outros. De retornar ao infinito. Tchau. Quantos meses de gravidez, sua mulher? Três meses. Parabéns. 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 Parabéns! Que porra é essa? Estamos sobre a barria. Leon! Corre! Agora! Não! Não, não, não! Ai, ai, merda! Para trás! Para trás! Vamos! Vocês estão bem? Sim. Sim, e você? Tô bem. Preciso... No chão, porra! Ei! Não, não, não! Somos da Monarch! Comparte! Você não entendeu! No chão, agora! Ei, ei, ei! Não, não, não! Fui eu que chamei vocês! Eu sou o cara do Hatch. Wincott? É. Quem é ela? Ela é... Cientista de Cronum. Ela é importante. Temos que levá-la de volta pra Monarch. Por favor. Cai fora daqui! Agora! Tá! Gipson! Peguei um pai. Fiona! 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 Você tem que me ouvir! Ei! Filho da puta! Você matou ele! Porra! Ei! Eu não sabia que eles iam matar ele! O que você queria que eu fizesse, hein? Você me atraiu e me secou estrope! Não tem nada a ver com você, Charlie! Você tá roubando um carro? Sumi daqui, seu otário! Vai precisar de mim! Eu consegui o que queria de você. É, eu tô me acostumando com isso. Por que você não abre os olhos? O mundo tá acabando! Eu tô tentando fazer alguma coisa! Pra ser uma verdadeira heroína. Vai ser foder, vai! Uma enfermeira, hein? Te encontro lá. Burke, seu puto. Cara... Eu vou adorar matar sua esposa. Vamos. Comandante Davis? Davis e sua equipe. Eram bons homens. Os melhores da Monarch. E quanto aos meus tratamentos? Eu temo que sim. Sabe o que isso significa? Você não tem certeza. Eu estou morto! Você deixou isso acontecer! Jack, ele quer que eu me torne. Ele quer que eu sofra até o fim. Joyce Hill Wilder. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita. Enquanto todos pensavam que ela estivesse desaparecida, minutos antes da explosão. Paul. Paul, está... Paul, está me ouvindo? Olha só, chegou a hora de você ver quem ela é de verdade. Isso foi traição dela. Eles a forçaram. Ela está tentando te destruir, Paul. Ela está tentando me ajudar. Se a ruptura estiver ocorrendo agora, eu devo isso a ela. Cheio-khi! Abertura 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 Doutor Holden, o que foi agora? O protocolo foi iniciado. Eu preciso acordar minha família. Infelizmente, não temos tempo. Doutor Holden, apareceu com vocês na emergência, por favor. Demos uma olhada nos bastidores da Monarch e trouxemos tudo para vocês. Boa noite. Sei que vocês não estavam esperando alguém tão charmoso. Infelizmente, o senhor seria... E aí, cara? Que bom que você chegou. Eu estava falando para a sua mulher como estamos preocupados com você. Emily, precisamos ir. Ir? Que pressa é essa? Emily, vamos agora. E aí, vamos agora. Ah! 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 Emily, me dá as chaves! Me dá as chaves, Emily! Me deixa em paz! Emily, me escuta! Escuta, por favor! Não, me deixa em paz! Eu não sou assim! Isso não! Eu juro, eu nunca me senti bem fazendo isso. Eu nunca me senti bem fazendo isso, mas é a única coisa que eu sabia fazer. E quando eu voltei, eu não, eu não encontrava nada, eu não encontrava nada para fazer. E a mona que achou isso útil, eles me botaram para trabalhar. E eu juro por Deus, eu não aguentava, eu não aguentava ficar sozinho. Então, toda terça e quarta-feira, eu caminhava pela rua, porque eram as duas únicas noites que a garçonete, que ela não estava estudando. Eu dizia para mim mesmo, toda noite, para te convidar para sair, e eu levei um ano inteiro. Emily, se é Monarch, se eles me deram estrutura, você me deu um propósito. Eu fiz isso para proteger você, para proteger a gente, a nossa família. Eu fiz isso para proteger a nossa família, mas Emily, você precisa me ouvir. Uma coisa terrível está prestes a acontecer, eu te explico no caminho, mas nós temos que ir, temos que ir agora, por favor. Se você me deixar, se você me deixar, se você me deixar te proteger pela última vez, por favor, por favor, sou eu, sou eu, tudo bem? Sou eu, nós temos que ir, temos que ir agora, temos que ir agora, vamos. Toma não me lembrar, vamos. A CIDADE NO BRASIL Fala. Aqui é o Percy, senhor. Estou no laboratório do perímetro. Tenho informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso. Imediatamente. Então, galera, terminamos aqui o episódio 3. Eu já confirmei aqui, são 5 atos o jogo. Então, vai ter aí mais 2 vídeos da série. Então, são 5 atos, cada ato por vídeo. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. A história está começando a se desenrolar. Coisas estão começando a se encaixar. E o próximo episódio vai ser derradeiro, aí, antes do final. Então, vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E até a próxima. Falou, fui!